Música 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 Incentivar o reaproveitamento de peças antigas acompanhando as tendências atuais da moda. Este é o trabalho da estilista Thaisa Iessa Radelli. Há nove anos morando em Santa Cruz, a lajadense resolveu apostar na eco-moda. O que era uma brincadeira de criança se transformou na principal atividade da jovem de 25 anos. Apaixonada por costura, bordado e moda, ela investe na customização de roupas. Um trabalho que exige técnica e talento. É um trabalho meio complexo, porque tem que reabrir toda a peça, Às vezes trocar forro, trocar material, mudar, porque a modelagem antiga é uma modelagem diferente, né? Mudar toda a modelagem e dar um up, né? Dar uma reformada, bordar, dar uma agregada assim mais moderna para a peça. A customização foi ganhando fama entre as amigas que queriam renovar o guarda-roupa. Hoje, Thaisa procura fazer um trabalho detalhado, seguindo a personalidade de cada cliente. Eu gosto de conhecer a pessoa, quando eu trabalho de customização, que a pessoa me procura, Eu gosto de conhecer, conversar, ficar um pouco amiga. Aí dou uma pesquisada no Facebook, em mídias sociais, vejo até o que ela está vestindo na hora. Ela me passa uma ideia do que ela gostaria. Porque às vezes a pessoa quer customizar, ela me traz uma sacola de roupa para mudar o estilo já, sabe? Porque não, quero reformar minha vida e meu guarda-roupa. Antes de consolidar o seu trabalho, Thaisa precisou enfrentar o preconceito do mercado contra as peças usadas. Em questão de um ano, já mudou muito. Já vejo bastante gente repensando o consumismo. É porque a gente teve dois, três anos atrás a febre do fast fashion, né? Porque todo mundo comprava muito e barato em grandes lojas de departamento. Aí tudo cansa, né? Daí chegou uma hora e todo mundo cansou disso. E agora as pessoas estão buscando mais valor, assim, comprar menos e melhor. Sabe? Eu vejo isso. E as pessoas valorizam o fato de ser feito à mão, de ser exclusivo, de ser um tecido bom, uma coisa que vai durar, que vai ser uma herança. Eu sempre digo isso, isso que tu vai passar para a tua filha depois. Sabe? Assim como veio de outra geração, vai para outra. Então eu procuro sempre trabalhar com material bom mesmo, coisa boa. E isso às vezes tu só encontra no antigo, né? Para dar cara a novas roupas, Thaisa utiliza técnicas de destonação, bordado e rasgado, no caso do jeans. A ideia é fazer com que cada peça seja única e versátil. Eu gosto de fazer roupa que dure, que a guria pode usar tanto de dia como de noite, sabe? Para balada. Eu gosto de uma coisa bem, o consenso de reaproveitamento, assim, sabe? Continua, né? Na coleção. Então eu não sigo muito essa coisa de estação. E eu faço a partir de algumas coisas, eu faço com tecido plano, né? Faço a modelagem, o desenho. Metade da coleção é tecido plano e metade daí é reaproveitamento. Aí eu compro peças de embrexó. A maioria tem casacos, jaquetas, peças bordadas. Quando eu vejo uma coisa num tecido que eu penso, meu Deus, eu nunca mais vou achar. Aí eu compro e reformo. E boto para vender. Thaisa assume todas as tarefas do ateliê. Da produção à compra do material. Como eu sou meio sozinha, eu tenho que administrar tudo, né? Fazer entrega, fazer pagamento, fazer compra de material e fazer a mão do trabalho ainda. É aí que está um dos principais desafios da atividade. A falta de mão de obra qualificada para o ramo. Não tem costureira mais. Porque essa geração, poucas meninas, poucas pessoas se interessaram em seguir essa carreira de costureira. Era um ofício, não, agora, hoje, eu vejo muita menina me procurando, por exemplo, se eu não dou um curso, querendo aprender a costurar, sabe? Eu acho que para o futuro vai ter, mas por enquanto não tem. Costureira, e daí as que tem, trabalham em casa, ganham bem trabalhando em casa, porque é um trabalho difícil, mas é valorizado, porque não tem muitos. Então elas não querem, sabe, trabalhar para outra pessoa. Ainda mais fazer modinha. Como atualmente recebe as clientes em casa, Thais irá se mudar em breve para um ateliê próprio. O objetivo do investimento é consolidar a marca na cidade. Batizado de Casa Iessa, o local terá espaço para beleza e cultura. É uma forma das pessoas também entenderem, usar a moda também para não ser só um final, uma finalização, sabe? Também usar como para vender essa ideia, né?